Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Olá, eu quero convidar você para refletir comigo a Palavra de Deus no Evangelho de João capítulo 11, versículos 5 e 6. A Palavra de Deus diz, Sabe, muitas pessoas costumam dizer que o Senhor Deus responde as nossas orações de três maneiras, sim, não ou espere. Na verdade, esta é uma forma um pouco simples, não é, de encarar a atuação divina na nossa vida. Porém, também é verdade que ficamos inquietos quando Deus nos coloca num compasso de espera diante de alguma dificuldade ou alguma aflição, apesar das nossas orações. Sabe, quando Jesus soube que Lázaro estava doente, ele não se apressou em socorrê-lo. A pergunta é, será que ele agiu assim porque não o amava? O texto bíblico que nós lemos deixa claro que Jesus amava Lázaro e também as suas irmãs, mas sabia muito bem qual era a finalidade daquela doença e agiu conforme a vontade de Deus. Nós não conhecemos e não entendemos os propósitos do Senhor na nossa vida. Muitas vezes, esperando uma resposta divina, nós sofremos a dor da morte de um ente querido ou presenciaremos uma injustiça. Por que? Por que Deus não resolve todos os nossos problemas? Nesses momentos, é importante lembrar que Deus criou um mundo perfeito, contudo, o homem estragou a obra perfeita de Deus. A maldade e as doenças existem por causa do pecado, mas Deus nos deu uma solução para todos os nossos problemas. Ele enviou seu Filho Jesus para morrer por mim e por você na cruz do Calvário. A morte e a ressurreição de Jesus são garantia da nossa salvação. A salvação pela fé em Cristo nos dá a certeza da vida eterna e esse é o maior consolo que podemos ter diante das dificuldades pelas quais passamos neste mundo. E isso não quer dizer que Deus não está conosco agora, em meio ao sofrimento. Não, pelo contrário, podemos ter a certeza de que Deus é sensível àquilo que sentimos. Afinal, Jesus passou pelos piores sofrimentos que um ser humano pode enfrentar. Ele sabe o que sentimos e se compadece de nós. Ao encarar a morte de Lázaro, a Bíblia diz que Jesus chorou. Está lá em João 11, 35. Sabe, seja qual for o problema ou sofrimento que tivermos de encarar, Deus é capaz de transformar todo o mal em bem. No calor da fornalha da aprovação, às vezes, eu e você não percebemos como esta fornalha pode nos beneficiar. Mas devemos lembrar que não é Deus que nos causa o sofrimento. O contrário, Ele utiliza o sofrimento para o nosso bem. O Senhor usa os momentos de angústia do cristão para a sua glória. Um cristão é capaz de testemunhar mesmo frente às piores situações e amadurecer na fé. Enfim, a intenção de Deus é que eu e você possamos aprender uma grande lição através das provações. Ao se deparar com uma dificuldade, com um sofrimento, não fixe a sua atenção na perda e na dor. Não se torne uma pessoa derrotada e amarga. Pelo contrário, fixe os seus olhos em Deus, confie nele e permita que ele manifeste a sua glória através de você. Lembre-se, Ele sabe o que você está sentindo e pode transformar todo o mal em bem, como está na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 28, que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Espere com paciência no Senhor. Creia nesta palavra. Vamos orar? Senhor Deus, Pai amado, muito obrigado por esse dia lindo que o Senhor fez. Obrigado, Senhor, por esta palavra tão preciosa ao nosso coração. Palavra que gera esperança e paz no nosso coração. Entendendo, Pai, que o Senhor conhece todas as nossas dificuldades e o Senhor se compadece da nossa dor. Pai, como é bom entender também que mesmo na fornalha, mesmo nas tribulações, Pai, o Senhor transforma o mal em bem. Pai, que a sua glória resplandeça nas nossas vidas, diante das tribulações, diante das dificuldades, dos sofrimentos, Pai, que os nossos olhos possam estar fixos no Senhor. Pai, obrigado pela vida de Jesus Cristo, Pai. Obrigado pelo sacrifício do Teu Filho Jesus na cruz por cada um de nós. Somos gratos a Ti, totalmente dependentes do Teu amor e da Tua graça. Pai, nós oramos no nome do Teu Filho Jesus, o nosso Salvador, nome sobre todo nome, no céu, na terra e debaixo da terra, o nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Agora precisamos muito da sua ajuda. Não esqueça de curtir o vídeo e compartilhar, amém? Isso é muito importante. Vai nos ajudar a alcançarmos mais vidas. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se agora no canal Anima Gospel e no nosso parceiro Palavra do Pai. Ative também o sininho para receber as notificações em cada vídeo postado. Deus te abençoe.